Nada é absolutamente verdadeiro ou falso, nem bom ou ruim. A clássica união do casamento pode ser um bom exemplo disso, como mostra Eliana Fonseca. Sabe o que é, gente? É que um membro muito querido da nossa equipe, o nosso primeiro, o Pio vai casar. E o Pio tem falado tanto do casamento, ele está tão entusiasmado com a ideia, que muita gente da equipe, inclusive eu, estamos pensando em praticar o casamento. Inclusive eu várias vezes já fui convidado a subir ao Otávio, como madrinha. Mas o fato é que casamento tem aquela coisa, né? Muita gente diz que quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. Em homenagem ao Pio, para esclarecer um pouco as ideias do nosso rapaz, nós vamos perguntar, o Traver vai falar um pouco sobre casamento. Qual o pior e o melhor do casamento, hein? Qual que é a melhor coisa do casamento? Marino. É muito bom, viu? Se não tivesse casamento, é uma coisa, seria... Mas que casamento é tão bom, por que tem que ter testemunha? É para saber se o cara não vai fugir na hora. Ela tem que ser testemunha do amor mesmo, né? Não, assim, uma farsa. Aí fica difícil, porque tem que ver tudo. A testemunha nunca pode se ocular. Não. Não, tem que estar presente em certos momentos, é lógico. Só no cartório e na igreja, né? Quem casa quer caso. Ou quem casa quer descasar. Quem casa quer casa. Quem casa quer caso. Bastante caso. Caso com casa? Caso com casa. Ou casa com caso? Quem casa. Ou caso com casa. Meu Deus do céu, agora enrolou tudo. Qual é a melhor parte do casamento? Quando termina. A melhor parte do casamento é o amor, é se entender, viver bem. Isso é maravilha. Não é a mulher? Mas isso aí, já. A mulher é o primeiro lugar. Ah, bom, né? Que o senhor falou tanta coisa, nem falou da mulher, pô. Ah, de noite, na cama. Ah, casadinha. Acho que é amar, né? Amar. Amar e azar. Casar mais praia. É, talvez. Juntos. Talvez. Pra praia, surfar. Talvez. Bem que fosse, viu? E se afogar depois no final, viu? O exercício da criatividade é uma espécie de desafio, principalmente quando precisa ser colocado em prática todos os dias. É aquela velha história, né? Tirar leite de pedra é muito mais difícil do que parece. Ultra leve de hoje, tá? Ultra leite nada light. Não, porque tem gente que pensa que é fácil, fica aqui correndo atrás das pessoas. Mas às vezes a gente tem que tirar leite de pedra, ninguém fala com você. Você aí, me responde. Tira leite de pedra? Fala. Fala comigo. O senhor já teve que tirar leite de pedra? Muita vez, minha filha. Nessa vida a gente tem que lutar, tem que saber tirar de todo jeito, até da água do mar. Não. Nunca tirou? Não. Mas por que você já tentou e não conseguiu? Nunca tentei. Você já tentou tirar leite de pedra? Não. Tem que ter picareta pra tirar leite de pedra? Ah, acho que tem. É, senão não sai não? Não. Nunca tentou? Nunca tentou. Tira leite não é com você? Depende. Como assim depende? Da pedra do leite? Da pedra não, nunca tentei. Não leva a te gasolina, tô no leite? Tô no leite. Ainda não. Nunca tá ainda não, mas pretende um dia. Eu como na panaria o leite. Já. Já? Já. Foi difícil? Não, até que é fácil. Que método você usou pra tirar o leite da pedra? Se espreme e ela sai. Sai. O que se espremer e sai leite? Até do dedo. Aqui em São Paulo, a gente realmente compra-se, né? Se precisar ganhar dinheiro, quem sabe? Agora, você acha que precisa ser picareta pra tirar leite de pedra? Ah, claro. Ah, é? O brasileiro é especialista. Tirar leite de pedra. A gente pode até esportar. A dose. A dose? A dose. Que é branquinha, sabe? Já é branquinha e é mais fácil, é molezinha. Hum, o programa de hoje saiu fácil, que nem manteiga. É, afinal de contas, eu falei com a mata da sociedade.